Hi everyone! Eu sou a Teacher Renata da GoTag. Nós estamos falando de Natal. E nós vamos disponibilizar um PDF cheio de tags de Natal pra você. Como é que funciona? Você vai cortar a tag, vai fazer um furinho e passar a fitinha. Muito bem, aí tem um QR Code que você vai passar e o QR Code vai escutar a pronúncia a qualquer momento pra você treinar a sua pronúncia. Muito legal! O nosso assunto de hoje é Wrath. O que é isso? Wrath. É um círculo grande feito de árvore. Das folhas da árvore. Da árvore de Natal. Aí como é que é a história? Como é que começou a usar isso? As pessoas colocam hoje, a gente chama aqui no Brasil de guirlanda. E as pessoas colocam na porta de casa. Porque no Brasil a gente pendura na porta de casa. Lá nos Estados Unidos também. É muito bonitinho. Mas e como é que começou essa tradição de usar isso? Foi assim. As pessoas usavam porque eram... Antigamente tinha muito rei, né? Rainha e tal. E eles usavam muito coroa. E aí as pessoas achavam bonitinho enfeitar a cabeça com coroa. E usavam assim muita coroa. E aí usavam umas coroas assim com flores, sabe? Botavam uns ar... É tipo um arquinho, só que de flor, né? E usavam com flor, com folha. E aí assim aquilo ali, aquela coroa. Aí o que aconteceu? Tiveram essa ideia de pegar isso aí e fazer um ornamento e colocar na árvore. Só que aí aquilo ali, que aí quiseram fazer um maiorzinho, maiorzinho e virou um grandão. E qual é o significado disso? Porque eles fazem com a folha da árvore. E a árvore chama Evergreen. Que é pra sempre verde. Que ela nunca cai a folha. A folha nunca cai. E aí tem isso. E tem que a árvore... Esse círculo significa o círculo da vida. Né? Que a vida não acaba. E eu acho isso muito legal também. Bonitinho. Né? E aí é isso. Esse é o nosso papinho de hoje de Natal. Espero que você tenha gostado. Não perca o dia amanhã. Cada dia é um tag. Pede o nosso PDF aí no direct. Pra você. E Merry Christmas! Feliz Natal! Go tag, go tag. Tag here, tag there, tag, tag everywhere. Go tag, go tag. Bye, bye!